O que está faltando para nós brasileiros é entender de valor. O grande problema nosso é que a gente não entende muito de valor e me permita lembrar para você o que a gente falou. Aqui tem uma nota de 100 reais. Quanto vale essa nota de 100 reais? Tem gente que não respondeu. Eu não dei tempo para colher 100 reais. Essa nota vale de 100 reais. Então quando eu perguntar quanto vale, a gente responde 100 reais. Quanto vale essa nota de 100 reais? 100 reais. Obrigado. Se eu dobrá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. Se eu amassá-la, quanto vale? 100 reais. Obrigado. Se eu jogar no chão, quanto vale? Se cair na lama, quanto vale? Se eu pisar em cima, quanto vale? Isso. A vida é assim. Muitas vezes na vida você vai ser dobrado. Muitas vezes na vida você vai ser amassado. Muitas vezes na vida vão jogar você num canto. Muitas vezes na vida você vai ter um medo sujo, indigno, pobre. Muitas vezes na vida vão pisar em você. Mas pelo amor de Deus, lembre-se que ninguém pode tirar o teu vangôno. Se continua ter o valor extraordinário, nada do que aconteceu contigo, nada do que acontece contigo, nada do que acontecerá contigo, nada pode tirar o teu valor. Se continua ter o valor extraordinário, contanto valore-se. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Guilherme Método Consultor. Eu vou falar pra vocês como uma pessoa que passou por momentos assim, complicados assim na minha carreira. A gente ainda passa de vez em quando, conheço muita gente que passa. Então eu vou passar um pouco do que eu entendo sobre esse assunto aí de valor. Pessoal, aquele negócio, pra trabalhar você tem que estar motivado sempre, motivado e engajado. Mas infelizmente, muitas vezes, você não consegue agradar o seu patrão. Você não agrada o patrão por N motivos algumas vezes aí. Mas você, cara, tem que ter o pensamento, o foco aí. Não pode perder o foco jamais. Mas cliente, a gente tem que entender perfeitamente, impecávelmente. A gente tem que manter o padrão de atendimento. E isso pra qualquer área, pessoal. Pra qualquer área, não só de restaurante. Mas qualquer carreira que você seguir na sua vida aí. A gente tem que estar motivado e engajado. Então a gente precisa disso. E pode acontecer. Muitas vezes, na hora que você está trabalhando aí, pegar no seu pé por bobeira, alguma coisa assim, que te desmotive, te desanime. Pra você perder foco. Pessoal, não perde foco. Não perde foco. Você tem o seu valor, cara. Você tem o seu valor. Se valoriza. Ninguém conhece a sua história. Ninguém conhece. Ninguém sabe que você teve que passar pra estar onde você está hoje. Ou que você está passando pra poder estar onde você está hoje. Você tem que estar tranquilo sobre isso. Você tem que manter a sua autoestima lá em cima. Seu valor, cara. Você sabe do seu valor. Você conheceu essa ninguém melhor que você mesmo. Pra conhecer a sua história. Pra saber de onde você veio. O que você precisou fazer pra estar onde você está hoje. Então, não se abata nunca. Se reconstrua. A cada derrota que vier no seu caminho aí, você se reconstrói. Se reconstrua. Resiliência. Vamos ter muita. Vamos trabalhar a resiliência. Vamos se reconstruir. E não perder o foco. Vamos lá. Se você está estudando, continue estudando. Batalhando aí. Pra você ter um futuro brilhante. Um futuro promissor aí. E, cara. O que vem é de crítica pra você. Construtiva. Você pega, absorve e você muda. Agora, o que vem é de crítica pra tentar te destruir. Pra tentar manchar a sua história. Cara, cara. Deleta isso. Deleta isso. Deixa isso pra lá. O importante é o que você sabe e o que você precisa fazer pra chegar. Alcançar o seu objetivo. Isso é primordial. Vamos saber de onde. Vamos manter seu valor. Nós. A gente tem nosso valor. Eu tenho um valor. Você tem seu valor. E isso é subjetivo. Cada um sabe do seu valor. Então, pessoal. Vamos desvalorizar mais. E vamos procurar se especializar cada vez mais. Pessoal. E esse vídeo é tudo, tá? Pra você que não é inscrito no canal aí. Se inscreve. Deixa seu like aí. Compartilhe suas redes sociais. E comenta, pessoal. Vem no comentário. Vamos falar um pouco o que vocês acharam dessa palestra do Daniel Godri. Pessoal. Então, vai resolver os problemas pessoais aí. Tá tudo certo. Eu vou continuar mandando vídeo toda semana pra vocês. Sucesso pra todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.